E é muito pressa na área Se hoje é de pressão, patrão Doze por oito, tanto tempo, chama! Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira O tanque já tá cheio, hoje a noite tem zoeira Eu não tô nem aí se meu boleto atrasou Eu sou do Blade Rico, eu sou professor, chama! Eu sou formado no meio de esquina Já mandei um WhatsApp, já chamei as menina A Juju tá chegando e a Claudinha vem também E o pagamento, eu falo com quem? Tu quer no Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha Chama! Céu de pressão, papai! Bora, Marquinhos! Bora, Marquinhos! Marquinhos, vai nadar, meu compositor moral Tamo junto! Bora, Bob, guerreiro! Bora, Bob! Estoura nós por aí, papai! Vamos embora! Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira O tanque já tá cheio, hoje a noite tem zoeira Eu não tô nem aí se meu boleto atrasou Eu sou do Blade Rico, olha que eu sou o professor Chama! Eu sou formado no meio de esquina Já mandei o WhatsApp, já chamei as meninas A Juju tá chegando e a Claudinha vem também E o pagamento? Eu falo com quem? Tu quer no Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha No Pix ou na Liga? No Pix ou na Liga? A seda é pra gelada e o Pix é da novinha Chama na pressão, papai! É uma banda